Hoje, você vai entender por que tudo é tão caro no Brasil. Todo mundo sabe que as coisas lá fora são mais baratas do que aqui no Brasil. Mas antes de eu te explicar por que, já vai curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. A infraestrutura é um dos grandes motivos. No Brasil, grande parte do transporte de mercadorias é feito através das rodovias, que na maioria das vezes está em péssimas condições. O correto seria investir em ferrovias e hidrovias, que transportam em maior volume, são mais rápidos e que fariam os preços caírem. Alguns estudos apontam que os problemas nas vias elevam os custos em quase 27%, e o Brasil chega a perder R$ 157 bilhões por ano. Nos últimos 10 anos, o Brasil investiu em média 2,2% do PIB em infraestrutura, enquanto a média mundial é de 3,8%. Somado a isso, temos os elevados preços do combustível. Cara, somente a gasolina tem 46% de imposto. No diesel, chega a 24%. Outro problema é a péssima qualidade dos portos. Além dos altos impostos, a taxa de importação aqui no Brasil é quatro vezes superior ao dos países ricos da OCDE. E o tráfego de mercadorias é 8 horas a mais. Outro ponto é o altíssimo custo do governo, que este ano chegará a 3 trilhões de reais. Quer saber como é que o governo te ferra? Clica aqui em cima que você vai entender tudo. Quem também toma muito prejuízo são as empresas, que no Brasil precisam de 1.958 horas por ano para pagar impostos, enquanto as empresas dos países ricos da OCDE precisam de apenas 159. E também tem a corrupção, né? Entre 2014 e 2017, de acordo com a Polícia Federal, foram desviados cerca de 48 bilhões de reais, número que com certeza é muito inferior à realidade. E cara, pra piorar, só pra você ter uma noção, teve uma obra da Petrobras lá na Bahia que teve um desvio de 1 bilhão de reais. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos siga nas redes sociais, chega lá no Facebook, dá uma curtida, vá lá no Instagram e sigam, sigam o Marlon, sigam a Manuela e principalmente o Contextualize, porque duas vezes na semana a gente coloca coisas muito interessantes pra vocês. Seja um patrocinador e ajude a gente, porque aqui no canal o dinheiro não vai ser desviado. E dá uma olhadinha aqui na bibliografia pra que você possa aprender mais. E manda esse vídeo pra aquele teu amigo chat, que fica falando um monte de porcaria de economia e não sabe de nada. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.